Com muito orgulho, a comunidade do Campo do Galvão faz a sua festa! Alô, café no bule! Olha o seu samba na área! Vum swing! Diz aí! Diz aí! Esportiva do passado, que paixão! Hoje a garça é alegria, sensação! Vem cair nessa folia de emoção! Com o café no bule lá no Campo do Galvão! Esportiva do passado, que paixão! Hoje a garça é alegria, sensação! Vem cair nessa folia de emoção! Com o café no bule lá no Campo do Galvão! A bola, a bola vai rolar! A galera vai vibrar pra relembrar! O lobo de tantas glórias que marcou a nossa história! Fazendo a torcida delirar! Vou jogar nas envolventes! Que estão gravadas em nossas mentes! Até que a garça que pousou! E então voou o time campeão! De força, raça e coração! Esportiva do passado, que paixão! Hoje a garça é alegria, sensação! Vem cair nessa folia de emoção! Com o café no bule lá no Campo do Galvão! Esportiva do passado, que paixão! Hoje a garça é alegria, sensação! Vem cair nessa folia de emoção! Com o café no bule lá no Campo do Galvão! A bola, a bola, a bola vai rolar! A galera vai ligar pra relembrar! O lobo de tantas glórias que marcou a nossa história! Fazendo a torcida delirar! Com jogadas envolventes! Que estão gravadas em nossas mentes! Até que a garça que pousou! E então voou o time campeão! De força, raça e coração! Esportiva do passado, que paixão! Hoje a garça é alegria, sensação! Vem cair nessa folia de emoção! Com o café no bule lá no Campo do Galvão! Esportiva do passado, que paixão! Hoje a garça é alegria, sensação! Vem cair nessa folia de emoção! Com o café no bule lá no Campo do Galvão! A bola, a bola vai rolar! A galera vai ligar pra relembrar! O lobo de tantas glórias que marcou a nossa história! Fazendo a torcida delirar! Com jogadas envolventes! Que estão gravadas em nossas mentes! Até que a garça que pousou! E então voou o time campeão! De força, raça e coração! Esportiva do passado, que paixão! Hoje a garça é alegria, sensação! Vem cair nessa folia de emoção! Com o café no bule lá no Campo do Galvão! Esportiva do passado, que paixão! Hoje a garça é alegria, sensação! Vem cair nessa folia de emoção! Com o café no bule lá no Campo do Galvão! Esportiva do passado, que paixão! Hoje a garça é alegria, sensação! Vem cair nessa folia de emoção! Com o café no bule lá no Campo do Galvão!